Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal falando sobre o concurso da Prefeitura de Moju, né? E falando algumas coisinhas que os grupos falam de maneira geral e também para deixar você que está me assistindo com a perspectiva de fazer esse concurso. Então, antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo e toca a sinicinha e tamo junto. E eu já vou pular direto para o patrocínio do canal que é da plataforma Nova Concursos. Olha só galera, eu peguei aqui umas coisinhas que a galera postou, né? Que eu acho bacana colocar essas coisinhas aqui. Aqui aconteceu alguma coisa e a guarda municipal de Moju resolveu lá a parada, maus-trato, denúncia. E aqui é o cursinho que ele está fazendo uma excursão. Então, para quem está querendo ir com alguém e essa excursão deve ser legal porque você vai com uma galera e tudo mais e de volta dá 180. Então, eles vão ficar num hotelzinho lá mais ou menos porque 180 realmente tá barato e vai sair da Almirante Barroso em frente do TJ. Não sei como eles vão fazer isso aí, né? Na frente do TJ. Enfim, então, para quem quiser, tá aqui, olha, o contato é do Conselho Potencial, eu acho. Uma coisa assim. Tá aqui, olha, o telefone que se você quiser ligar. E aqui é a excursão lá no Instagram, olha, o potencial concurso e tudo mais. Acho legal esse negócio do Pará, do pessoal de Belém, tá fazendo concurso e os cursinhos estão fazendo excursões, porque concurso de Moju é bem aqui, então é uma oportunidade. Para quem tá liso, lese e louca, é uma boa oportunidade. Eu faria, com certeza. Rapazes que vocês estão fazendo até concurso de prefeitura do interior. Será que tá concorrido? Será que tá o osso? Pode ser. Virou guerra, não tem mais essa de interior. Os caras vão pra dentro. Tô pensando em fazer também. Seria uma boa, se você não tiver emprego. Acaba de sair no rádio do Comando Geral da Guarda Municipal de Castanhar. Falou que pode sair o concurso nesse ano até dezembro. São novecentos e quarenta e cinco vagas que pede prefeitura? Não. São novecentos e quarenta e cinco vagas, tá? Pra prefeitura tá pedindo. Marcarena vai ser o local. Conversei um deles da guarda e falou que também tem vagas, setecentas vagas. Belém sai e a reeleição de Edmilson e tal. Só um chute. Tá beleza. Então, tem várias possibilidades de guarda. Então, esses concursos acabam sendo uma forma de você tá praticando, você tá verificando como é que tá o teu status emocional no momento de fazer prova. Então, se você puder fazer essas provas, faça. Não deixe passar a oportunidade. Mesmo porque você não vai ter tantos gastos, como no meu caso. Por exemplo, eu quero fazer a prova lá de Goiás, só que o que tá pesando realmente é a passagem aérea. Mil reais pra ir, mil reais pra voltar. Tá um pouco salgado e mesmo fazendo a cotação antes da prova, que a prova é só dezembro. Então, tá complicado. Se fosse, por exemplo, seiscentos reais, quinhentos reais, já vai... Pô, com certeza tava lá. Uma porra, mil reais só pra ir, mil reais pra voltar. Tá complicado, tá caro. Nesse caso aí, você gasta até cem, duzentos reais pra fazer um concurso. Acho que vale a pena. Pra quem não tem nada, pra quem não tem nada, principalmente, tá valendo muito a pena. Certo? Então, Marituba, Barca Arena, Castanhal, Moju, que mais? Outros concursos aí que tão saindo de interior, eu acho que tem que fazer. O exemplo daqui de Belém, lá, o Uber, se for de Uber, dá cem reais, vinte e cinco pra cada, só o filé. Aqui, o Elite, né? É do Elite isso aqui? É o Elite, tá fazendo o material deles aí, oitenta reais. Isso, eu não tô nem sendo patrocinado pelo Elite, mas, como a galera aposta, enfim. Bom, é um vídeo sobre a Prefeitura de Moju, já falei várias outras coisas da Prefeitura de Moju e também tem umas coisinhas que realmente acabam complicando, porque a banca, eu não conhecia essa banca, essa Consulpan, ela fez o edital, o edital tá cheio de buraco, tá cheio de incongruência, não tem horário das provas, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. Ele dá conhecimento específico, mas não coloca o conhecimento específico, não diz também se pode fazer dois cargos, porque a gente não sabe o horário, pode fazer um de manhã e outro à tarde. Então, isso acaba, de certa forma, complicando a vida do concurseiro, devido à escolha dessas bancas, que a gente não tem muito conhecimento sobre elas. Isso realmente é um pouco frustrante. Porém, é a vida que nós temos, né? A vida de concurseiro é essa, não tem jeito. Ou a gente passa por isso, ou fica aí esperando, estudando, não sei. Se eu estivesse numa situação em que eu não tivesse emprego e tivesse uma condição muito complicada, mas que, pelo menos, alguém da minha família, um conhecido, qualquer pessoa que pudesse me ajudar, eu ia pedir, eu ia, sei lá, não sei. Geralmente, é família. Família nos ajuda bastante nesse momento. Eu ia pedir, realmente, pra que a minha família pagasse a minha inscrição. Vocês viram lá os valores? Não são valores absurdos. O que importa, ao final de tudo, é ser aprovado, é ser nomeado, é ganhar um salário. E se a pessoa não tiver faculdade, dá um jeitinho de fazer uma faculdade, ou dá um jeitinho de continuar estudando. Com esse dinheiro, dá pra pagar um kitnet, né? Se a pessoa for sozinha, paga o kitnet, paga um cursinho, paga uma estratégia, paga um grã, paga um foco de concursos. Enfim, dá pra pagar todo tipo de cursos, pra você realmente se empenhar, estudar e passar. Essa é a meta, né? Então, tá tendo esses concursos de prefeitura, nós sabemos que é muito difícil acreditar na lisura desses processos, mas se a prova vale 40, não, a prova vale 50 e você faz 49 e 100 pessoas fecham a prova, com certeza teve fraude. Como é que 100 pessoas fecham uma prova? Então, assim, há mais, apesar dessa descrença que nós temos em certos certames, se até concurso da Polícia Federal, da Rodoviária Federal tem fraude, imagine, quiçá, né? Dizer de concurso de prefeitura de interior. Mas, enfim, não tem outro jeito, nós temos que acreditar e continuar nessa luta, nessa pegada, até a gente conseguir a nossa tão sonhada aprovação no cargo dos sonhos. Porque quando a gente não é aprovado nos nossos cargos dos sonhos, fica muito difícil, fica muito complicado a gente desejar qualquer outro tipo de planejamento financeiro, de vida e tudo mais, se a gente não tá aonde a gente quer. Tá, certo? Então é isso, então fica aí a informação dessa excursão, não deixem de fazer a inscrição do concurso da Prefeitura de Mojú, analise bem o edital, definam as matérias que vocês vão estudar, eu vou tentar fazer isso aqui no canal, vou tentar, porque eu não posso prometer também, porque senão eu furo com vocês. Mas pra mim é uma boa oportunidade, porque Mojú não é tão distante aqui de Belém e, salvo engano, deve ser mais ou menos 120 km de Belém, então dá pra ir duas horas de carro, de ônibus, de van, enfim, dá pra poder ir lá e fazer a prova e voltar. Tudo bem, não percam a sua oportunidade se tiver outras informações de outras prefeituras, como Castanhal, Barca Arena e outros, e outras, e outras prefeituras que é importante fazer, passar, porque o importante é ter o salário no final do mês para poder, sim, investir nos nossos estudos. Tá bom? Tá certo? Então é isso. Meu nome é Paulo, canal PowerFocus, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinensinha, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Obrigado, valeu.